Manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem se encontra aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar para levar as informações a você, nossos telespectadores, a respeito das movimentações do setor policial deste final de semana, final de semana de eleições. E, infelizmente, vários boletins foram registrados aqui pela Polícia Militar. Começando na sexta-feira, onde, segundo informações da Polícia Militar, um caso de homicídio, segundo a polícia, por volta da meia-noite. A guarnição de plantão, que estava fazendo rondas pela cidade, recebeu informações de populares que ouviram disparos de arma de fogo na rua Maranhão, próximo ali a uma igreja e também local onde é uma central de fretes, onde ficam os freteiros, ficam também os carroceiros aqui do município de Juara. Em posse das informações, a guarnição se deslocou até o local. Chegando lá, acabou se deparando com um homem que estava já caído ao solo e com sinais de disparos de arma de fogo contra o seu corpo. A polícia fez o isolamento da área. Uma equipe de plantão do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aqui do município, esteve no local e constatou o óbito da vítima. Um senhor de 42 anos de idade, com as iniciais HLM. A polícia fez então o isolamento até a chegada da Polícia Judiciária Civil, que agora ficará a cargo de fazer as investigações e descobrir as motivações, descobrir até mesmo os autores desse homicídio que aconteceu por volta então da meia-noite da última sexta-feira na Avenida Maranhão. Próximo a uma igreja, já pertinho ali da Praça dos Colonizadores, aqui do município de Joara. Mas as movimentações do setor policial não pararam por aí. Tivemos também mais registros. A polícia acabou trabalhando bastante nesse final de semana e trouxe também as informações de que o furto foi realizado por criminosos. Segundo a polícia, por volta aí das 14 horas e 30 minutos do dia 5 de outubro, a polícia foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de furto de uma roçadeira de arrasto de cor azul da marca Samar e que o produto do furto se encontrava sobre um caminhão que estava parado na rodovia MT-338, próximo ao TRR Nortão, juntamente com o motorista LBM. De imediato, a guarnição então se deslocou até o referido local e em entrevista com o motorista do veículo, pertencente a uma empresa do município de Juína, ele informou que a empresa foi contratada por uma pessoa de nome J para levar da cidade de Juína à cidade de Joara um motor, uma concha de pá carregadeira, uma balsa a ser entregue em uma propriedade de um senhor chamado Júnior e que voltava para a cidade de Juína e trouxe então essa roçadeira de arrasto. Ao ser questionado se o motorista sabia sobre o produto, se era produto de furto, ele respondeu que não e que apenas estava realizando o transporte contratado pela empresa que trabalha. Disse ainda que não conhece a pessoa de J e que teve contato apenas por telefone e que também não sabia ainda o local que deixaria a roçadeira, pois a pessoa que o contratou iria informá-lo quando ele chegasse em Juína. Diante dos fatos, a vítima e o motorista foram encaminhados para a delegacia de polícia para serem tomadas as devidas providências que o caso então requer. Ainda no mesmo dia, às 16 horas e 30 minutos, a polícia foi acionada para comparecer na rua Sorocaba, porque aconteceu uma situação de injúria. Foram então aí até uma residência localizada na rua Sorocaba, no bairro Jardim Primavera, onde uma vítima do sexo masculino pedia por socorro. Ao chegar no local, se depararam com uma senhora, JF, que relatou que o seu companheiro, ele havia ingerido bebidas alcoólicas, vindo a iniciar uma discussão com ela, tentando quebrar o seu aparelho celular, e que em seguida lhe empurrou e começou a xingá-la e a ameaçá-la. A guarnição policial então localizou o companheiro da vítima do lado de fora da residência e que o mesmo apresentava uma lesão no rosto proveniente de um suco que levou do seu cunhado, que interveio para proteger a comunicante de uma possível agressão física. Diante dos fatos, a vítima e o suspeito foram conduzidos para a delegacia de polícia para as devidas providências a serem tomadas. E não parou por aí. Temos mais ainda boletins que foram registrados no mesmo dia. Às 19h27, infelizmente, um boletim de homicídio culposo na direção de um veículo. É o que consta aqui no boletim de ocorrência. A guarnição da Polícia Militar, juntamente com a equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil, receberam informações que havia ocorrido um acidente de trânsito na rodovia MT-338, em frente à entrada da comunidade Água Boa. Já no local, foi visualizado o condutor de uma motocicleta, identificado como sendo BDT, caído ao solo fora da pista de rolamento, já em estado de óbito, ou seja, já sem sinais vitais. Em entrevista com o condutor do outro veículo envolvido nesse acidente, e se informou que seguia sentido juar a comunidade Água Boa, e que, ao realizar manobra para entrar na via que dá acesso à comunidade, foi então atingido na porta do carona pelo condutor da motocicleta, que vinha na pista contrária, e que estava com o farol desligado, e, posteriormente, na delegacia, a guarnição composta pelo primeiro sargento PM Esdras, e também o soldado PM Palmeira, conduzindo o condutor do veículo 2, envolvido no acidente, identificado como V. Esse apresentava odor etílico, e, indagado, ele informou que havia consumido três latinhas de cerveja, e que no veículo também estava a senhora C, que foi encaminhada pelo SAMU, e a senhora L e o senhor R, que não se lesionaram nesse acidente. Ou seja, infelizmente, um homicídio culposo na direção do veículo acabou tendo uma vítima fatal no trânsito na MT-338, na entrada da comunidade Água Boa. Essas ocorrências, então, foram registradas no final de semana, ainda com a Polícia Militar trabalhando para manter a ordem, manter a tranquilidade no município durante essas eleições municipais aqui no município de Joab.